O CrossFit é um método de treinamento americano, criado por um cara chamado Greg Lesman, que ele juntou movimentos funcionais para ser utilizado de uma forma constante, variada e em uma intensidade alta. O CrossFit surgiu nos Estados Unidos, nosso coach Greg Lesman, ele começou a dar aula para os fuzileiros navais e ele também tinha contatos com pessoas que trabalhavam na SWAT, bombeiros, e os militares americanos começaram a fazer esse tipo de treino e começaram a ter bastante resultados. E aí ele começou a disseminar para as pessoas normais. O CrossFit, o aluno chega aqui e ele vai aprender os movimentos que a gente chama de movimentos fundamentais, são agachamentos, levantamentos olímpicos, movimentos ginásticos, e depois que ele aprende os movimentos, aí que a gente começa a colocar as intensidades. Então a gente trabalha de maneira segura, para ele fazer o movimento totalmente correto, para depois a gente colocar a intensidade. A gente não se preocupa primeiro com a intensidade, se preocupa primeiro com a segurança do movimento. Aí depois ele é incluído junto com a turma, onde ele vai fazer o aquecimento, depois tem um treino de força e depois tem o WOD. O WOD é o treino do dia, que é onde vai ter um desafio, onde ele vai ter que superar seus limites ou fazer de uma forma mais rápida. É um esporte 100% inclusivo, o que você vai ter de diferencial são as adaptações. Nenhum movimento é impossível, nós podemos adaptar ele para qualquer particularidade que a pessoa venha a ter, seja ela físico ou de saúde, nós conseguimos fazer adaptações, que a pessoa vai evoluindo relativamente até chegar a realizar o movimento corretamente, da forma perfeita. Melhora da condição caixa circulatória, nós trabalhamos aqui na CrossFit, as 10 valências físicas de forma concomitante. Então, nós evoluímos juntos força, velocidade, agilidade, coordenação, equilíbrio, precisão, flexibilidade. Nós trabalhamos todas essas valências de forma continuada. Por isso que aqui a gente trabalha cada dia um treino e cada treino um desafio. A nossa avaliação de treino diário faz com que nós consigamos trabalhar todas essas valências físicas de forma paralela, diferente de qualquer outro tipo de treinamento que geralmente usa rotinas. E por mais completa que seja uma rotina de treino, ela não consegue abranger todas as valências de forma plena. Nós já somos treinadores internacionais, level 1 CrossFit, que é um curso que nós fizemos fora do país. E nós vimos uma crescente necessidade da aplicação desse método aqui, visto que ele já é muito adotado no nosso próprio país, no Brasil. Em vários estados nós já temos outros boxes CrossFit. E aqui no Ceará também, muita gente praticando. Existem muitos alunos de academia que não aguentam mais aquela monotonia, aquela mesma coisa, do mesmo jeito, mesma sequência. O perfil de serviço não abrange todos os perfis de público. E aí o CrossFit veio para dar a opção para esse aluno que está cansado, que quer uma coisa diferente, quer uma coisa nova, que quer se superar diariamente, dar o melhor dele sem ter aquele perfil monótono, estático da academia.